Esse macaco vai em direção ao ninho dessas aves, como se já tivesse um plano traçado em sua cabeça. Mas, assim que ele chega perto do ninho, as aves o atacam brutalmente e não dão nenhum tipo de brecha para o macaco. Mesmo com as duas aves o atacando, ele consegue roubar os ovos do ninho e ainda come os ovos ali mesmo, na frente das pobres aves, mostrando não se importar com nada.